Música Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia hoje dia 1º de novembro, iniciando o mês de novembro a igreja celebra a festa de todos os santos Todos os santos, como o próprio nome diz trata-se de uma festa em honra a todos os santos e santas todos os mártires de todos os tempos, sejam eles conhecidos ou não a igreja tem consciência de que o número de santos no céu é muito maior do que aqueles que foram canonizados e que estão nos altares das igrejas a grande maioria é desconhecida, mas são santos e santas no céu por isso, nada mais justo do que uma festa para celebrar a todos Documentos históricos atestam que já no final do século II os cristãos celebravam e rezavam por todos os santos e santas falecidos eles rezavam também por todos os mártires que testemunharam o nome de Jesus e morreram por causa de sua fé Nesse tempo, os imperadores romanos deixaram sua marca de intolerância e de perseguição levando à morte milhares de cristãos mas isso não aconteceu só em Roma muitos cristãos foram também martirizados em todos os cantos da terra e em todos os tempos inclusive nos tempos atuais confirmando aquilo que disse Jesus aos seus discípulos o servo não é maior do que o seu senhor se perseguiram a mim, perseguiram também a vocês mas tende coragem, eu venci o mundo por isso, é impossível destinar um dia para celebrar cada mártir ou cada santo esta é a razão pela qual a igreja resolveu homenageá-los numa data especial a festa de todos os santos ela começou a ser celebrada oficialmente no ano de 610 e aconteceu numa data muito especial foi quando o Papa Bonifácio VI ele fez a dedicação do Panteão que era um templo pagão romano a Nossa Senhora e a todos os santos e santas da igreja na época, a festa começou a ser celebrada no dia 13 de maio mais tarde, o Papa Gregório III ele mudou o dia da celebração para o dia 1º de novembro que seria a véspera do dia de todos os fiéis defuntos celebrado no dia 2 de novembro na ocasião, o Papa Gregório III ele consagrou uma igreja em Roma esta passou a ser a igreja de todos os santos o desejo maior da igreja ao instituir a festa e a devoção a todos os santos é chamar a todos os fiéis para o seguimento de Cristo Jesus buscando inspiração no exemplo de todos os santos e santas de todos os tempos sejam eles conhecidos ou não esta comemoração leva todos os fiéis a se lembrarem de que são chamados à santidade mesmo que, e principalmente, leve uma vida oculta e desconhecida o que importa é viver a santidade pois assim o mundo será melhor a festa de todos os santos ela nos traz também uma outra convicção não menos importante o fato de que vivemos a comunhão dos santos isto quer dizer que os fiéis que ainda estão neste mundo recebem a intercessão de todos os santos que estão lá no céu tanto nós que estamos na terra quanto aqueles que já estão no céu fazemos parte de um só corpo o corpo místico de Cristo todos os santos que já estão na glória de Deus querem que nós também alcancemos a vitória e o bem supremo que é o que? que é a vida eterna na presença maravilhosa de Deus todos os santos e santas de Deus rogai por nós que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém